E agora, esse é o erro que dá certo, né? Eu soltou de olho em você, viu, seu Aquino? Eu falei pra você tomar muito cuidado Joga, 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 joga Para levar, repertório mais gostoso do Brasil Joga lá em cima, vamos lá Você me fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Isso é o erro que dá certo, né? Atenção, atenção, quem tá feliz Joga, joga, joga Isso é o erro que dá certo A raiva de um segredo perdoa Quer sentir ódio, mas só sente amor Não passa tempo e nunca passou Beijo, meu amor Sou eu do meu segredo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Cadê o gritão das mulheres mais bonitas do Brasil? Muito bem-vindos ao nosso show, gente Você fala mal, mulher Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato na sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Isso é o erro que dá certo, né? Joga as duas mãozinhas em cima aí Quem tá feliz Joga as duas mãozinhas Pro lado, pro outro Joga, 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 joga Eu sou eu do meu segredo perdoa A raiva de um segredo perdoa Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou eu do meu segredo perdoa A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Não passa tempo e nunca passou Eu sou eu do meu segredo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Não passa tempo e nunca passou Eu sou eu do meu segredo A raiva que você quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Alina, beijo! Tiago Aquino! Peça na preguiça de sair E de quem, de quem, de quem se apareia Se comportar como solteira Da moral! Fez no quê? Fez no a conta pra dez O que era pra achar em dor E pensa na preguiça de sol Vou pegar a fila no banheiro Que é o cara do do cabarote Beijo, Deus abençoe vocês Pra todo o caminho Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo Com alguém que nem conhece Por isso que é festa da farinha Esse dedo na minha cara Derruba, derruba! Joga, joga, joga! Eu tô com a raça Eu sou eu A raiva que já precisa de um time novo Eu sei que eu tô bem Eu tô com a raça E na cabeça em meio Eu tenho bem tudo Eu tô com a raça Eu tô com a raça Que vai bater na sua bola Eu tenho mais a preguiça E sabe de um time novo Eu sei que eu tô bem Eu tô com a raça E aí, mulher? E aí? Você tem certeza? Você quer ficar solteiro? Solteiro Você quer pensar de novo? Vai lá, boca, bola, cabeça e arrocha Eu vejo, eu vejo Eu vou pensar na preguiça de sair Ou de se arrumar inteira Se comportar com seu tempo Ou de se arrumar inteira E tiram a conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de sono Ou pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Quando achava esquerdo Veja o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso que E esse dedo na minha cara Mais uma vez, derruba Joga, joga Ai, 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 ai Coragel! Solta, 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 solta E ai, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Ou quer pensar Vocês cantam pra mim aí Eu já gravei o 5A Hoje o mais tô cancelando Daqui algumas horas Você tá casando O ex disse que não vai dar terra Quando eu fazer você desistir Mas se você errar na rua Sem querer, quer ir Parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Mas se perdeu no cara errado E se escolher Eu vou tá lá E numa vida Na rua Eu vou tá lá Eu já gravei o 5A Mas tô cancelando Daqui algumas horas Você tá casando O ex disse que não vai dar terra Quando eu fazer você desistir Mas se você errar na rua Sem querer, quer ir E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu aonde? Mas se perdeu no cara errado E sem escolher Eu vou pra ele que se perdeu 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 Eu vou pro céu Te amo aqui no repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó Caribe, se eu não tiver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade E sai Caramba Eu passarei o dia inteiro E pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda E sai Mas eu não fico legal Meu nome é bateria social Acaba na primeira hora Com tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E aí, gente! E aí, gente! Eu tô sem solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você Comida aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sem solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você Comida aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira Eu sei Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Com tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sem solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você, mulher Eu tô sem solteiro forçado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sem solteiro forçado Eu tô sem solteiro forçado Era pra ter você Comida aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô salvagatando Sul O 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 Dando a nossa contribuição Hoje A gente tem a honra e a alegria De receber você aqui em nossa cidade Mas durante o mês de setembro A gente está com 12 entregas Para a nossa cidade Então é festa Mas é serviço público E eu encerro Agradecendo a Deus A oportunidade de estar prefeito Dessa cidade E agradecendo de joelhos Ao meu povo Que confiou Em nosso trabalho E que me deu a alegria De trazer para Borarema Muita coisa Que não tinha aqui E um show desse Porque nós somos uma cidade Pequena Pequena geograficamente Simbolicamente Mais imensa Em dignidade Imensa Em sonho E hoje Tiago Você representa Simbolicamente O que a nossa cidade merece Porque hoje A gente tem uma saúde E qualidade Hoje a gente tem Pavimentação E andamento Escola de tempo integral E tem geração E tem geração de renda Deus abençoe O homem é espetacular A cada um de vocês Obrigado Meu irmão Parabéns Parabéns mesmo De verdade Parabéns meu vice também Claudião também Que é um cara Que está sempre junto com a gente Pode contar com a gente Que deve é Tamo junto Uma salva de palmas Aí Moraleva Vamos fazer uma foto Vamos fazer uma foto Joga as mãos Mãozinha em cima Aí geral Geral Chacoalha Chacoalha As duas mãozinhas em cima Eu que agradeço Obrigado meu irmão Vai Joga lá em cima Vamos baratirar com aquilo Joga lá em cima Já tá tudo rancado Vou pra lá de dentro Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquenjada Mas com a mentirela Ô maqueno Pra surpreender Chore A maquenjada Eu sou eu Quanto com a nossa música Lembrei Chorei 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 A maquenjada Chorei Quando com a nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade de você Estão procurar Chorei 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 Eu chorei, eu chorei, na calibrada eu chorei Quando tocou a calibrada, eu lembrei Chorei, 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 chorei Na calibrada de quem? Eu chorei, eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha varela escura E essa daqui é pra virar um litro na boca E essa daqui é pra virar um litro na boca E essa daqui é pra virar um litro na boca E tem mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode ligar o seu amor Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços Está em pedaços Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Pode ser amor Eu sinto a nota nos seus beijos E matar meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Joga, joga, pra lá Ele que mais rocha de calibrado Ele salvou e se formou Se formou e se formou e se formou o amor tá bom da isso eu posso amor e saudade meu ex amor tem coisas que a gente não esquece mas você não merece tantador o tantador foi um livro de paz mas eu estou sozinho fui rico de amor e hoje estou tão só foi bonito demais mas eu estou sozinho fui rico de amor e hoje estou tão só olha veja só você depois de me perder veja só veja só você que pena que pena você o meu coração o meu coração o meu coração já tem um novo amor você pode fazer você pode fazer o que quiser você jogou fora você jogou fora você jogou fora e a minha ilusão e a minha ilusão é tarde demais que pena que pena que pena amor que pena amor prefiro estar aqui se perturbando é que eu prefiro ouvir é que eu prefiro ouvir sua voz de sumo domingo 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 de manhã que lembra dessa daqui também ó ó sou fã eu tava tão triste eu tava tão triste quando ela apareceu eu tava tão triste seus olhos que fascinam logo estremecer meus amigos falam que eu sou fã meus amigos falam que eu sou fã e é somente ela quem me satisfaz e é somente ela quem me satisfaz você não cobrou por ele e é somente ela quem me satisfaz Você se acolheu que você plantou, mulher Você se acolheu que você plantou Os meus amigos falam que eu sou o quê? Os meus amigos falam que eu sou o sorador E disse o que ela significa pra mim Ela é uma hora que eu Ela é uma hora que eu Sabe, não existe o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher, mulher Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor É amor A gente não pode deixar nunca de cantar Essas questões marcou a vida de muita gente E com certeza marca até hoje A ligação mais famosa do Brasil Alô? Oi, você tá onde? Eu não acho que dá tanta... Já é lá, já é mesmo! Pra fazer essa ligação com a... Eu não sabia que sei A sua grande novidade Ela vai fazer o quê? Eu tô feliz em verdade Mas espera aí, mulher! Mas espera aí Tá ligando pra mim, por quê? Eu entendi que é fazer o amor Na despedida E olha Eu não era você em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Não tá sendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Dessa vez Que amassei por cima da saudade Eu não acho Que é melhor você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã Vai que amanhã Porque eu não aprendo E aí O que eu sou ou não? O que eu sou ou não? O que eu sou ou não? Espera aí, tá ligando pra mascote porque Eu entendi que é fazer o amor, tá despedida Eu não era boa, sim, parquês Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Pra não encontrar tudo o que você tá falando Dessa vez Dessa vez não me falta coragem Eu passei por cima da saudade Vai que amanhã Vai que amanhã Vai que amanhã Mais um aqui tá no repertório mais gostoso Você tá enganado que Tá tudo fora do meu par Uma metade forte Isso é tudo Vai que amanhã 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 Vale a nada, só uma tosada na minha boca, mudou esse cara Ele usou o maluco na noitada Ei, parceiro, uma botinha! Tá pro outro? Ei, parceiro, uma botinha! O bala dos porta-bala, meu irmão! Ei, seu bala! Tá na hora de me apresentar pra sua família O pai fica me escondendo da sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu quero parte dos porta-balas Que será que eu ia lá, que aprendam de lá O Valmontinho, ó Valmontinho, Valmontinho! Ele é o barra do Sartamás Que será o do de lá da minha Brilhante lá, vale a nada É o rei! Ele é o barra do Sartamás Onde de cabeça babaca É o do de lá da minha Brilhante lá, vale a nada Sua batonsada na minha boca mudou esse carro Menos um balu Canta noitada Menos um balu Você já foi de arrasar os meus contatos Me virou todas as conversas de cima pra baixo Ambre foto, não me pide, não me nada suspeito Mas o erro do erro é agachar que faz tudo direito Mas o detalhe me escapou do seu olho Tenta noitada se esmogou um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente Quando oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem e mesmo o nada vem Quando oi aí pra eu ver O que ele vai resolver Você dá uma amizade Pra mal que você vale ou vai me perder E não teve o que fazer O Jorginho O Jorginho O Jorginho O Jorginho Escapou o seu olho O racismo com um contato diferente e diz Fala com o Jorge agora na minha frente Segura a Jorginho Oh, mano, oi aí pra eu ver o que ele falou com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vem, quem mesmo nada vem Oh, mano, oi aí pra eu ver o que ele vai resolver Se provar o que você vale, vem se me pede Oh, mano, oi aí pra eu ver Oh, mano, oi aí pra eu ver o que ele vai resolver Você tá lá me sabe de provar o que você vale ou vai me perder Ainda eu tenho o que fazer Me bati com o meu passado E eu me treze segundos parado Tentando reconectar a mente de forma do passado E na mão dela ali o céu me deu Uma forma com carinho Chama o tal de pedril que vem no palmo de um sujeito Cês cantam pra mim, cês cantam pra mim Ela se casou Depois que a gente separou Minha vida não mudou Galera de Itabuna, um beijo Até me perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Pra me atirar Meu boquete Boquete, net Ela se casou Com ter me olhido, bebê Foi como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Pra me atirar Meu barulho Com litro de cachaça E duas caixas de semente Comprar de família Amado O nome da canção é Fiel a Rapariga Isso daqui é do Tiago Aqueira Escuta aí Tá cheirando minha roupa pra ver Você me tirou do meu celular Sei que seu ex errou Com você Mas eu não vou errar Desconfiar Eu nem fiz nada Zero a cem Eu tô contida mil por cento Tô fechada Chamadão por você Faz tempo Se você quiser Mastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Eu não vou nunca a tua dor Cantuar o nome da minha luna Todo mundo vê de quem eu sou Tá cheirando minha roupa pra ver E essa daqui também é do nosso DVD Essa daqui É O nome da canção é Despertador Sucesso é água aqui no Paulo Fernandes Quantos meses vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esquecer As horas me dizem Que me lembra pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Se disser Seu despertador E o que me assinar Ninguém sabe A minha paz está na paz Que me cabe Bora, 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 bora E o que me assinar Ninguém sabe A minha paz está na paz Que me cabe Grande amor na sua vida Fala, bora, bora, bora Canta aí Quantos beijos vai errar Até descobrir que o certo era o meu Quantas noites vai virar Até perceber que nunca me esquecer As horas me dizem Que o tempo é pra sempre Mas eu não sou Acorda pra gente Eu cansei de ser o seu despertador Joga, 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 joga E o que virar e se virar Ninguém sabe A minha paz está na parte Que me cabe Eu posso ser o grande amor Na sua vida Ou posso ser Tua saudade mais doida E o que virar e se virar Ninguém sabe A minha paz está na parte Que me cabe Eu posso ser O grande amor Na sua vida Ou posso ser Tua saudade mais doida E o que virar e se virar Ninguém sabe A minha paz está na parte Que me cabe Eu posso ser O grande amor Na sua vida Ou posso ser Tua saudade mais doida Quantos beijos, mulher? Quantos beijos vai errar Até descobrir que o certo era o meu Eita! Sucesso! Esse sucesso você encontra lá no YouTube Você coloca Despertador Tiago Aquino E Paula Fernandes Agora mais um do repertório mais gostoso do Brasil Para a pretéia E aí, Jorge, vai! Pra quem falar Se você não quer me ouvir Tira agora Tira agora Não, mas não vai dar Não, mas não vou, mulher Não, mas não vou chorar Se você quiser Passe Às vezes Às vezes A distância Me ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente se atava com a estrela Nas horas lindas que... Tira! Tira! Eu se só queria amar Eu já tenho certeza Tira! Vem vir agora E essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passa Abre o quê? 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 Não fique em sua preparação Que pede um verdadeiro amor O coração tava dormindo e acordou Mas está sujeito à solidão Não fique em sua preparação De base eu em base eu calei jantar Chegava a casa tarde e você tava lá me esperando Segurando o som Todo mundo falava até melhor que eu Às vezes eu pensava em desistir Você me incentivando Lá me apoiando Quando eu não tinha nada Duvido você me falar Nosso amor nos levou até o altar Nossas dificuldades superar Te amo, Tainá Quando a gente chegou E pelo que a gente sonhou Oh, 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 oh Glória onde a gente chegou Glória onde a gente flutou A loja só faz prosperar A família só faz aumentar te amo Me bloqueia aí vida Me bloqueia do teu zap pelo amor de Deus Tô complicado demais Fez o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes Me afastava e só me rola Quer cair lá Vem na rocina assistir os seus dados Com a mão no copo e eu deixo que dá outro cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Quais esse favorzinho? Joga, 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 joga! Eu, me, 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 me apanha Eu não abrigo mais As sentidos omissionis Saudade de você Me dó e me dó e me dó Eu, me, me pummim Eu lamento mais Solida a sua voz, se eu dar em você, dá-lhe dó Amareche a bicha, a pavadeira, a chetira, a pavadeira, a chetira, a chetira, a chetira, a chetira Tá combinado de paz, perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar, mas só me rola, me pega ainda Minha rotina é assistir o seu estágio, dá a mão no copo de risco e dá outro cigarro Se realmente você quer que eu me mande Faz esse papo, olha aí Eu não aguento Eu não aguento mais ouvir a sua voz Me dá A loja Se estou, é dia de abraçar, comer água, se tira o pé do chão A lábio brotou na sua cidade Filho, eu chore, mas eu não vejo Me solta, a gente veio pra causar Eu tô pior que hoje, tá bateu na mente Pra que aguentar Joga, joga, joga De pra cima E pra cima Chango, tome, dá O que é a loja Loja Desceu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta Loja 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 Desceu de novo, olha pra mim É do jeito que a gente gosta Loja Olha o balde na cabeça aí, gente Situação deplorável, não vou mais atrás Não dá mais, eu tô vivendo em um momento E você beijando o outro, tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os mandalos e decepção Na festa eu virei mesmo e olha só minha situação Com o balde na cabeça, eu viro menino Meu fígado fugido Com o balde, com o balde, com o balde Com o balde na cabeça, eu viro menino Com o balde, com o balde, com o balde Milha no fudido Com o balde, com o balde, com o balde E esse solinho aqui invadiu o Brasil Glória em seu lar é um acidente Glória em sua larga eu não presto Glória em vez pra gerar Que a gente é só sexo Você não vai fazer com você me diga Por que na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá sua lista Faz sua saudade, sabe de ligar E esse sol é o melhor Joga, 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 joga Joga, 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 joga E esse solinho aqui aceitou A raiva que cê quer por perto Que é essenciosa, mas só cê Eu sou eu que dá certo Eu quero agradecer de verdade ao meu prefeito, me disse Deixar um beijo de coração para você e toda a sua família, meu irmão Eu abençoo e parabéns pelo meu nosso trabalho Também ao meu vice-prefeito, senhor da farmácia Toda a galera do G-Show G-Show Estruturas, um beijo Alto da Serra, entretenimento do meu parceiro Claudião Claudião Alves, quem está sempre junto com a gente Obrigado gente pelo carinho de vocês Obrigado por curtir nosso show Se não for o fim de muito, joga as duas mãos em cima aí geral Joga, joga, joga Sacola, 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 sacola Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro e canta Eu sou o erro que dá certo Quer sentir ódio, mas só sente amor Obrigado, 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 obrigado gente Beijo, 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 beijo Tchac, tchac, tchac Deu, tchac, tchac Obrigado.